Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho, sou professora de Raciocinológico e Matemática e quero te fazer um convite muito especial, né? Que é participar da nossa turma VIP do TJ Segunda Instância Minas Gerais. É uma turma presencial, tá? Então essa turma VIP a gente só tem na modalidade presencial. Eu sei que tem muitos alunos nos pedindo aí pra modalidade online, mas ainda, né, eu falo assim, eu sou uma só, então a gente vai começando um pouco mais degrau por degrau. Bom, qual que é a proposta dessa turma? Então, como eu já disse, é uma turma presencial, tá? E além, gente, de toda a parte teórica, obviamente, que tá inclusa, que a gente poder estudar a parte de Raciocinológico, né, focadíssima aí na IBFC pra gabaritar a prova do TJ, também tem um outro lado, né, eu falo assim, a gente recebe, eu recebo muitos pedidos dos alunos pra turmas presenciais, que são alunos que estão sempre no virtual, ou seja, na modalidade online, online, então eu acho também é uma possibilidade promover esse encontro entre aluno, professor e também, né, entre alunos. Então essa troca de experiência, eu acho que ela é muito benéfica também. É claro que eu sou muito fã do ambiente online, eu acho que ela é uma boa ferramenta de estudo, de administração de tempo, tanto pro aluno quanto pro professor, professor, mas ambos aí, professor e aluno, né, precisamos ter às vezes alguns encontros aí pra trocar uma energia super positiva, tirar dúvidas e fazer algum trabalho mais direcionado, né, uma coisa bem assim, no foco ali da necessidade daquele grupo de alunos, tá? Então nossa turma do TJ VIP, essa é a nossa primeira turma, lembrando assim, é um projeto que eu tenho, que a gente já fez com vários concursos aqui de Belo Horizonte e Minas Gerais, que a gente fez pra Câmara Municipal, fizemos pra Emater, fizemos pra Santa Luzia, foram projetos super legais, super interessantes, assim, que são turmas, né, um pouco mais enxutas, no sentido assim, de ser uma dinâmica um pouco mais rápida, mas assim, com muito conteúdo, com muita energia positiva, com muitas dicas pra vocês. E essa turma do TJ, ela ainda vem com mais novidades ainda do que as turmas anteriores. Então vamos lá, gente, a primeira turma, né, que a gente já tá aberta, já tá, os vagas já estão, graças a Deus, assim, eu demorei a gravar um pouco esse vídeo, então graças a Deus a gente lançou e já teve um retorno bem legal. A turma, né, ela tá prevista pro dia 9 do 3, então logo depois do carnaval a gente começa essa turma, né, deixa o pessoal curtir, né, enfim, não vou atrapalhar carnaval de ninguém. A dia 13 do 4, tá, então ela tem uma duração mais ou menos, assim, um pouquinho mais de um mês, um mês e meio, os encontros são aos sábados, tá, gente? Então aqui vocês vão perceber, né, que a gente tem encontro aos sábados, tá? Carcinha, poxa vida, mas em pleno sábado, gente, tudo de bom. Primeiro, você não tem aquela desculpa de falar assim, ah, mas nossa, durante a semana eu trabalho, nossa, gente, é sábado de tarde, não tem como você falar aqui no 1 da conta, beleza? Claro, a gente sabe que tem alguns imprevistos, mas é uma data, por que que eu ponho sábado da tarde assim essas turmas, gente? Realmente pra pegar aquela galera que tá estudando ali ou trabalhando e precisa, né, daquele apoio, às vezes sábado é o dia que você consegue, talvez, mais fácil alguém pra ficar com o filho, né, o marido dá uma olhada no filho pra você ir, ou mesmo se você, né, se você é o homem da casa lá, se ainda tem essa possibilidade, às vezes sua esposa tá em casa, enfim. Então, eu acho que o sábado ali é uma logística que beneficia pra esses alunos que, de repente, durante a semana tem uma carga horária com videoaula, então já tem ali um planejamento mais rígido ali de horário, tá? Qual que é o horário, gente? Ele vai ser à tarde. Então, essa turma, né, ela vai das 13h30 às 17h30, então são mais ou menos 3 horas líquidas aí de aula, que dá mais ou menos umas 4 horas aulas aí de estudo, tá? Então, a gente começa no dia 9 do 3, né, no período da tarde, então são 6 encontros, tá, gente? Então, aqui estão 6 sábados, então são 6 encontros aí, 6 tardes pra você passar comigo. E uma coisa que eu acho legal dessa turma, gente, é porque eu falo assim, às vezes o aluno em casa no sábado à tarde, ele não estuda, né? Então, às vezes ele fala assim, nossa, eu quero estudar, mas aí você tem um outro lado, né? Tá o sogro, tá a sogro, tá o periquito, tá o vizinho que põe o funk, tá? Ou seja, então também, um outro objetivo dessa turma é porque é uma oportunidade de você, assim, se obrigar a estudar no sábado. Então, você vai passar ali no mínimo umas 4 horas comigo, ó, com muito conteúdo e muito o que é aprendizado. Quem participou das turmas anteriores, foram turmas densas, ou seja, assim, é aproveitamento total. A gente, nossa turma ali é pra fazer valer o nosso tempo, beleza? Bom, quais são os diferenciais dessa turma? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente é uma turma teórica, tá, gente? Então, né, são aulas teóricas, então toda teoria passo a passo, então tudo que consta no pré-edital do TJ, a gente vai ver. Então, desde o início até o finalzão. Lembrando, gente, que apesar do TJ escrever raciocínio lógico, tem partes de matemática, porque o aluno, todo dia, eu respondo essa mesma dúvida. Então, do jeito que o TJ põe o edital dele, ele abre brecha pra vários tópicos da matemática elementar e sem contar que você tem um tópico específico lá, que é matemática comercial. Real, razão, proporção, regra de três, ok? Então, apesar do TJ usar o termo raciocínio, lembra que existe parte da matemática lá. Nós iremos trabalhar tudo que consta no pré-edital, fechou? Beleza. Acesso a videoaulas de apoio. Então, o que é isso, gente? Essa turma, né, no DINSE, ela não vai ser gravada, porque o meu foco é exatamente o presencial. Se eu gravar, gente, eu fico dividida entre a câmera, né, que são aqueles alunos no virtual, existe toda uma dinâmica, e eu tenho que, acaba que eu interajo menos com os alunos presenciais. Então, não é essa a pegada dessa turma, tá? A pegada é realmente focar no aluno presencial, aquele aluno que tá lá com a gente, que vai ficar aqueles seis sábados lá comigo, tá? Mas a gente sabe que, às vezes, o aluno ali no presencial, teve, às vezes, um dia que ele precisou faltar, teve uma coisa que ele precisou sair mais cedo, ou teve uma aula que ele teve mais dificuldade. Então, ele vai ter esse acesso à videoaula, que é do nosso curso, né, online. Então, ele vai ter ali o equivalente àquelas aulas como apoio durante a vigência do curso presencial. Então, ou seja, Ah, Cassinha, nossa, teve um sábado que eu não pude ir. Ele vai ter ali aquela correspondência via online, tá? Com exercícios diferentes. Então, ou seja, uma turma vai complementar a outra, ok? No período que a gente tiver na nossa turma presencial. Então, se o aluno, Ah, precisei faltar, Ah, e atrasei, ou, Nossa, Cassinha, essa aula foi muito densa, eu tive dificuldade entre, né, anotar tudo, eu preciso assistir uma aula disso de novo. Então, por exemplo, a aula de condicional, que é muita coisa, muita informação. O aluno pode chegar lá na semana, então, vamos supor que num sábado eu dei condicional, ele pode, na semana seguinte, vai estar liberado pra ele as aulas de condicional. Então, deu pra entender? Então, no primeiro dia de aula, a gente vai receber um, né, vocês vão receber um cronograma com tudo que eu vou trabalhar a cada sábado. Então, basicamente, assim, se esse sábado, né, é um sábado, primeiro sábado, vamos lá, dei condicional, vamos citar isso como exemplo. Na semana seguinte, você vai ter as aulas online referente à matéria de condicional. Então, ou seja, se você faltou, se você atrasou, ou se você simplesmente quer turbinar o seu aprendizado, ou seja, dar uma potencializada, você vai ter lá no vídeo aula, também, pra você ter esse apoio, beleza? Outra novidade, gente, é o material exclusivo em PDF. Então, a gente sabe que cada aluno, ele aprende de uma melhor forma, né, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais auditivo, então, ou seja, eu tô elaborando um material exclusivo, feito especificamente pra turma do TJ, segunda instância, focado na IBFC, e também no tudo que compete a esse certame. Eu falo que é uma turma que eu tô tendo muito cuidado com ela, muito capricho, porque eu sei que como não era uma matéria cobrada, a gente percebe que tem muitos alunos que às vezes não tem uma base aí dentro do raciocínio lógico e da matemática, fechou? Então, ou seja, a cada encontro, vocês vão receber material, que inclui tanto materiais teóricos dos conteúdos que eu acho pertinente, tá, quanto listas de exercício pra gente trabalhar e etc e tal. Então, você vai ter, ah, olha aqui, você tem lá as aulas teóricas comigo lá no presencial e você ainda tem mais dois apoios aí pro seu aprendizado, que são as videoaulas correspondente ao conteúdo e os PDFs, ou seja, o material de apoio, tá? Então, assim, são materiais que eu falo assim, ó, esse conteúdo aqui é bom o aluno ler, digamos assim, paralelamente. Isso aqui é legal o aluno estudar um pouquinho mais e aí a gente, de forma que uma coisa complete o quê? A outra, beleza? Bom, e aí agora a gente tem alguns diferenciais que eu tenho certeza que realmente vai mudar a sua relação, que é uma tutoria online via WhatsApp. Eu já faço, né, sou certificada em coach pelo IBC, né, e eu falo assim, tem hora que meu lado, sou formada em pedagogia pela UENG e matemática pela UFMG. Então, eu falo que tem hora que meu lado pedagógico, assim, no sentido mais, né, da palavra, do curso de pedagogia e também do trabalho de coach, ele tem que dar uma florada. O que é essa tutoria online, gente? Então, por exemplo, a gente sabe que o aluno, quando ele tá estudando e às vezes atas tem muito disso, que ele, às vezes, trava, ele fala assim, gente, peraí, eu não consigo fazer esse tipo de questão. Às vezes ele começa a errar certas questões e ele nem consegue perceber o que ele está errando. E às vezes, gente, é uma dica, às vezes é só o professor falar assim, olha, é porque você não prestou atenção nisso aqui, entendeu? Então, vou te dar exemplos simples. Recentemente, uma aluna mandou pra mim, toda desesperada no Facebook, eu acho até que ela não é minha aluna especificamente, mas ela falou assim, Cássia, fiz uma prova, a banca alterou o gabarito, anulou a questão e eu tinha acertado e etc, etc, etc. Resumindo, é uma questão de probabilidade. Então, a questão, ela falava assim, número ímpar ou múltiplo de 5. Era uma questão de probabilidade. Aí, o que a aluna fez? Ela considerou esse ou como a ideia de multiplicação. Ela aplicou o princípio multiplicativo. Então, ela pegou lá, probabilidade de ímpar e fez vezes probabilidade de múltiplo de 5. O que estava equivocado, porque o ou, ele não dá essa ideia de princípio multiplicativo. O ou, ele dá a ideia de união. Então, ela deveria ter usado a fórmula de união, de união de probabilidades. Então, olha pra você ver, ela confundiu. O ou, ele está associado à ideia de união, que tem a ver com o princípio aditivo. O i tem a ver com a ideia de interseção, que tem a ver com o princípio multiplicativo. Então, quando eu mandei pra ela assim, olha, mas você confundiu, porque o ou, ele tem... Aí ela, ai, Cássia, eu confundi, nossa. Então, ou seja, bastou eu só falar pra ela assim, que ela tinha confundido o ou, e que era o ou, a ficha dela caiu, pronto, sanou a dúvida dela. Se, de repente, ela não tivesse me mandado essa dúvida, ou, de repente, eu não conseguisse responder, às vezes, o aluno ia ficar com isso, e detalhe, ia cair de novo, e ela ia errar de novo, tá? Então, isso aqui é um puta diferencial, que é essa tutoria online. Então, basicamente, é... A gente tem, né, lógico que tem uma equipe que me assessora, né, gente? Mas essas questões, assim, as dúvidas de matemática, sou eu mesmo que respondo. Então, você... Ah, nossa, eu tive dúvida nessa questão. Claro, pertinente ao nosso curso, à nossa proposta, né, gente? Então, ou seja, aqui o aluno, ele vai ter esse contato mais direto comigo. É claro que eu sempre respondo os alunos que mandam, e etc e tal, mas, é, vamos dizer assim, aqui eu tenho uma atenção muito especial pra dar ali um suporte no que compete à matemática, com dicas de estudo, dicas de conteúdo, sanar possíveis dúvidas aí que o aluno precisa, tá? Então, isso aqui é bem legal, acho que é um super diferencial, tá? Que vai te ajudar muito. Outro diferencial, gente, são orientações para um planejamento de estudo. Esse planejamento, gente, ele vai estar focado na minha disciplina para o TJ, né? Mas, ele vai te ajudar até construir planejamento para outras disciplinas. E quando eu falo planejamento, gente, várias coisas. estabelecimento de metas, discutir técnicas de estudo, conversar sobre procrastinação, né? Então, discutir alguns temas, né? Organização do tempo, como que a gente pode montar alguns ciclos de estudo, né? Como que a gente pode fazer as revisões, Então, ou seja, eu vou dar todas as orientações, como eu falei, puxando a sardinha para o raciocínio lógico e para o concurso do TJ, mas que vão te auxiliar para vários outros. Aqui, eu já vou adiantar, né? Um bônus para vocês, que eu vou ceder para vocês algumas planilhas que eu trabalho, com os alunos que eu faço, essa mentoria, né? Um trabalho que eu já desenvolvo há alguns anos, para vocês, assim, poderem utilizar como ferramenta de autocontrole, que é muito interessante. Quando a gente fala em técnicas de estudo, gente, eu falo assim, toda disciplina tem as suas especificações. E matemática, raciocínio lógico, tem uns pequenos detalhes que, às vezes, se diferem de outras disciplinas, ok? Tem a questão da prática, do aplicar e etc e tal. De como fazer exercício, então, tem alguns detalhes aí. E aqui, eu vou te dar todas essas dicas ali de como que você pode fazer, qual que seria a melhor organização, cargo horário que você deveria dedicar para você realmente cumprir um edital, por exemplo, do TJ para a nossa disciplina e etc e tal. Bom, e aí a gente vai ter um simulado com premiação. Então, a gente vai fazer um simulado com ranqueamento, tá? Então, assim, para simular mesmo a prova do que eu acho que é bem possível que venha. E aí, a gente vai ter uma super premiação, que é segredo, né? É dica. mas a gente vai ter lá uma premiação para os primeiros colocados, que eu acho que é bem interessante, assim, eu não posso te dar a sua vaga, mas eu posso te dar ali algum crédito no site, enfim, tem várias coisas ali ou quem sabe um curso de coach comigo, né? Um acompanhamento diferenciado. Isso aí é segredo. Só quem estiver lá na Turma VIP é que vai realmente ter essa noção. E aí, você vai falar assim, Cassinha, mas é só isso? Não, gente. E aí, tem um mega diferencial que a gente está fazendo nessa Turma VIP. E esse é o maior diferencial de todos, tá, gente? Então, para essa turma, a gente tem mais um aqui que é, digamos, um super bônus, que é, assim, algo bem legal mesmo, tá? E eu sei que vai ser muito legal para você, que é um encontro individual via Skype ou outro método com quem? Comigo. Ok? Então, ou seja, todo aluno matriculado nessa Turma e por isso, por causa desse bônus, tá? A gente vai trabalhar com vagas o quê? Limitadas mesmo. Tá, gente? Por que isso? Porque eu sou uma só, eu não dou conta de atender 100 alunos individualmente, né? Então, essa turma especificamente, ela é a grande diferença das turmas anteriores é que, por causa desse bônus, a gente realmente vai trabalhar com vagas limitadas. Então, você vai ter um encontro comigo, né? Um encontro comigo para ficar eu e você e discutindo exatamente sobre você. Bom, esse encontro, gente, eu falo assim, o aluno, ele pode usar para duas coisas, né? Pode ser um encontro mais voltado para uma sessão de coach, ou seja, onde às vezes o aluno precisa de uma orientação um pouco mais geral, beleza? E pode ser um encontro também mais específico da matemática e do raciocínio lógico. Então, o aluno, ele fala assim, não, eu já estou, assim, definido ali nos meus projetos, eu quero uma coisa, eu quero pegar da caça e tirar todas as minhas dúvidas, né? Em relação à matéria. Enfim, aí cada aluno, ele vai ter esse objetivo mais específico. Então, a ideia aqui é que eu possa te dar essa orientação, seja numa questão de organização, criação de meta, ou seja, em algo mais específico da nossa matéria. Ai, Cassinha, mas eu queria presencial. Não, gente, aí não tem jeito para uma questão de agenda. Então, para a gente conseguir conciliar a minha agenda com a dos alunos, por isso que a gente está sempre fazendo via online ou outra, por exemplo, tem aluno que eu atendi via vídeo do WhatsApp, enfim, aí cada aluno, a gente vê o que é melhor para ele. Gente, esse bônus aqui, eu tenho certeza, assim, que ele vai ser um puta diferencial na sua vida, tá? Eu já orientei vários alunos, né? E fica aqui um super beijo para todos eles, todos eu tenho contato até hoje. E eu acho assim, às vezes, o que a gente precisa é de um direcionamento. Sabe aquelas perguntas, você fala assim, nossa, eu queria tanto saber isso aqui, seja da nossa matéria especificamente do nosso concurso do TJ, ou seja, algo até um pouquinho mais amplo em que eu possa te ajudar com esse conhecimento que eu venho construindo, fechou? Então, gente, a proposta da nossa turma VIP é essa, basicamente, ela tem, digamos assim, três pilares, tá? É teoria, lógico que assim, a parte de teoria é o principal, obviamente, então é te dar ali os conteúdos referentes ao curso do TJ, o concurso do TJ segunda instância, focado já na IBFC. Segundo, é te dar uma orientação de estudo, então tem a ver com orientações de planejamento, tem a ver com encontro de coach, tem a ver com a tutoria online, né? E um terceiro, é uma relação mais assim, íntima, mais profissional, entre eu, professora Cássia e vocês. Então, ou seja, a gente poder estreitar esses laços ali para que a gente realmente eu consiga passar para vocês e ajudar aqueles alunos que participam dessa turma com essa nova perspectiva, tá? Então, eu acho que vai ser uma turma muito legal, com muita energia positiva, quem participou das anteriores, né? colheu bons resultados, tá? Então, eu fico te esperando aí. São vagas limitadas mesmo e por que são vagas limitadas, Cássia? por causa desse encontro presencial, perdão, desse encontro individual. Então, se eu tenho um encontro com cada aluno, eu tenho que lembrar, se são 50 alunos, são 50 encontros, se são 20 alunos, são 20 encontros. Se são 100, são 100 encontros. E aí, eu sou uma só. Então, realmente, a proposta aqui é algo especializado, direcionado para atender a sua necessidade que está precisando de uma força na parte do raciocínio lógico aí. Lembrando que na realidade nós estamos falando em raciocínio lógico e matemática ali para o TJ segunda instância. Então, gente, entra aí no nosso site, né? No site www.cassiacoutin.com Faça logo a sua inscrição. Se tiver dúvida, manda para a gente. Se você tiver dúvida, gente, você pode mandar para a gente no WhatsApp que é 31997452412, tá? Esse número, gente, se você fala assim, ah, eu estou com uma dúvida, enfim, se teve alguma coisa aqui que você de repente falou assim, ah, eu queria sanar essa, igual hoje mesmo eu atendi uma aluna mais cedo. Kátia, se você está me assistindo, um beijo para você, eu atendi ela hoje mais cedo, e aí bati um papo sobre essa turma explicando alguma coisa. É Nestro também, aqui ó, beijo para você que eu sei que você vai estar lá na nossa turma também. Lília que já está matriculada, então tem vários alunos aí. Então, enfim, gente, se tiver dúvida, manda aqui para esse WhatsApp, tá? Porque aí a gente sana a sua dúvida para você garantir e lembrando que os alunos que já fizeram a pré-matrícula têm a vaga garantida, tá, gente? Então, assim, tem que dar uma corrida aí para você não ficar por fora. Cacinha, mas eu não vou participar dessa, quando que vai ser a segunda? Gente, eu não tenho como te prever isso, tá? Mas é uma turma que a gente pretende fazer várias vezes, mas por uma questão logística de tempo, a gente não, né, enquanto vão dizer, se eu não cumprir a minha meta, né, a minha tarefa de atender todos os alunos dessa turma, eu não vou montar uma segunda turma. Então, ou seja, não é uma turma atrás da outra, é uma turma realmente bem diferenciada, ok? Então, gente, fica te aguardando no dia 9 do 3 para a gente começar uma super turma do TJ, Minas Gerais, segunda instância, uma turma VIP, uma turma direcionada, com vários diferenciais que eu tenho certeza que vão, assim, mudar a sua relação aí com a parte do raciocínio lógico e com a matemática para fazer você gabaritar e em 2019 ser ali um servidor do TJ, tá bom? Então, fique com Deus, te espero lá. Tchau, tchau.